O presbiteriano John Werner McGee foi um professor da Bíblia nos Estados Unidos. Ele era teólogo por formação e apresentava um programa na rádio muito ouvido. Certa vez, em um ouvinte, ele fez uma pergunta no ar. Era a semana seguinte à Páscoa. Doutor McGee, meu pastor pregou que Jesus não morreu, apenas desmaiou lá na cruz, e que os discípulos deram um jeito de cuidar dele e que finalmente ele se recuperou e apareceu aos cristãos. O que o senhor acha? A resposta de McGee foi interessante. Ele disse, Cara ouvinte, pegue o seu pastor e dê uma surra nele com um chicote de nove pontas. Descarregue 39 golpes pesados nas costas dele sem dó nem piedade. Em seguida, faça-o desfilar na rua com uma tora de madeira nas costas. Pregue uma cruz. Pendure-o sob o sol descaldante por seis horas. Depois enfie uma lança no lado dele, coração ou abdômen, tanto faz, e deixe o sangue correr. Embalse-me-o. Coloque em uma tumba sem circulação de ar por 72 horas. Pronto. Depois de três dias, cheque para ver o que irá acontecer. Embora tenha um tom hilário, esta história revela o triste fato de que há várias pessoas que se dizem cristãos, inclusive pastores, mas não creem na ressurreição corporal de Cristo. Tais indivíduos ignoram que a ressurreição de Jesus é absolutamente essencial para nós cristãos. Importa para nós não apenas que Cristo tenha morrido pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que nos substituiu lá na cruz. É imperativo também que ele tenha sido sepultado e ressuscitado dos mortos. E sabe, embora a cruz tenha um valor grandioso para a humanidade, quando olhada de forma isolada, ela pode ofuscar grandiosamente a ressurreição. Sim, tão importante quanto a cruz é a imagem do túmulo vazio. Isso porque a morte de Cristo, sem dúvida, foi o maior sacrifício do universo que garante a todo ser humano o direito à vida eterna. Porém, muitos morreram na cruz. O diferencial de Cristo é que ele venceu a cruz. Ele ressuscitou e está vivo. Você entende o que estou tentando dizer? A cruz sozinha fala de um Cristo morto. É o sepulcro vazio que nos traz a esperança de que Jesus ainda está vivo neste momento. Ele venceu a grande vilã da raça humana, a morte. Ouça as palavras do anjo contidas no livro de Marcos 16, verso 6. Sabe, pessoas que adoram apenas o Cristo da cruz e que falam apenas do Cristo na cruz podem se apegar apenas ao Messias morto. Porém, Cristo não está mais na cruz. Ele está vivo. Eu ouço muitos sermões que falam sobre o que Cristo fez no passado. Já ouvi muitos que falam sobre o que Cristo fará no futuro. Mas confesso que ouvi poucos sermões que falam do que Cristo está fazendo agora, no presente. Eu sei que é importante olhar para trás e contemplar o Cristo da cruz. Eu sei que é importante olhar para o futuro e pensar no retorno de Cristo a este mundo. Porém, é necessário se relacionar no presente com o Cristo vivo, aquele que saiu da cruz, venceu a morte e hoje trabalha para que em breve sejamos vencedores também.